Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa aula introdutória do curso de Química Geral e Inorgânica para o Enem. Nessa videoaula, eu trarei para vocês os conceitos estruturantes da Química. E, nesse sentido, a gente vai desenvolver algumas competências ao longo desse curso. Primeiro, a gente vai dialogar sobre vários conceitos-chave, partindo aqui da aplicação desses conceitos, da escrita e da interpretação dos conceitos, da investigação e, por fim, da conceituação desses termos, que nós iremos atrelar todos eles para uma aplicação direta para a prova do Enem. Beleza? Então, nessa videoaula, que é uma aula introdutória, a gente vai comentar alguns conceitos, como, por exemplo, o que é matéria, o que é química, quais são as propriedades da matéria, para, posteriormente, a gente ir afunilando esses conceitos nas aulas subsequentes a essa. Então, vamos lá? Bem, o primeiro ponto é o que seria química, né? O porquê que ela é importante, o que que a gente precisa saber, por quê, para quê. E, nesse sentido, a química, ela é, basicamente, uma ciência pessoal, que ela vai estar diretamente atrelada a uma diversidade e várias situações corriqueiras do nosso dia a dia. Como, por exemplo, a questão da produção de um pão, a digestão de alimentos, medicamentos, combustíveis e etc. E, aqui, eu quero que vocês entendam que, independentemente da gente estar falando de uma matéria inanimada, isto é, que não tem vida, ou daquilo que tem vida, que seria uma natureza animada, ou até mesmo da vida ou da morte, nós veremos que toda a diversidade desses processos estão diretamente atrelados, de maneira direta ou indireta, ao que a gente denomina como química. Nesse sentido, o primeiro conceito que eu acho muito foco importante de trazer a vocês é o conceito de sistema. Sistema, pessoal, muito simplificadamente, é uma parte do universo que vai ser considerada para efeito de estudo. Então, a gente pode pegar uma pequena porção e falar, olha, eu vou estudar isso daqui. E, nesse sentido, o sistema pode ser denominado como um sistema homogêneo, como, por exemplo, um copo d'água mais álcool. Ou, até mesmo, nós podemos ter um sistema heterogêneo, como, por exemplo, uma situação na qual você tem um copo d'água mais óleo. E aí, qual que é a distinção entre sistema homogêneo e heterogêneo? Então, vem comigo. Quando a gente fala de um sistema homogêneo, é importante que vocês entendam que é, basicamente, aquele sistema que eu estou estudando, que vai apresentar as mesmíssimas propriedades, sejam elas de inércia, etc. E aí, qualquer parte da sua extensão vai apresentar as mesmas propriedades. E, além disso, esse sistema, ele apresenta um caráter uniforme em toda a sua extensão. Beleza? Em contrapartida, quando a gente fala de um sistema heterogêneo, o que se tem-se agora é que ele não vai apresentar as mesmas propriedades ao longo da sua extensão. E, por consequência disso, também, eles também não apresentam um aspecto uniforme, tá? Independentemente da gente estar olhando na escala macro ou micro. Além disso, quando a gente fala de um sistema, é importante a gente conceituar o que é uma fase. Fases são, basicamente, diferentes partes homogêneas que irão constituir um sistema heterogêneo. Como, por exemplo, nessa figura, a gente pode ter uma situação na qual você tem um sistema que ele é homogêneo, e como ele é homogêneo, ele vai ser monofásico, ou seja, ele vai ter uma única fase. Em contrapartida, nós podemos ter uma outra situação na qual o sistema agora é heterogêneo, ou seja, ele apresenta propriedades diferentes na sua extensão. Nesse sentido, ele vai apresentar mais de uma fase. Então, nesse sentido, a gente pode ter sistemas bifásicos, trifásicos, tetrafásicos e por aí vai. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas como assim? Vamos pegar, novamente, aquela exemplificação do copo que tem água e óleo. Percebam que eu tenho uma fase, duas fases, beleza? E aí, nesse sentido aqui, quando você tem mais de uma fase, você vai ter agora um sistema polifásico. E isso é o que vai caracterizar sistemas heterogêneos, beleza? O granito, por exemplo, ele apresenta aqui uma porção do quátio, que ele é sólido, que é o despato, que é sólido, e da mica, que é sólido, beleza? Além disso, um outro conceito que eu acho que é muito importante é o conceito agora de componentes de um sistema. No sistema heterogêneo, por exemplo, você pode ter aqui, ó, quatro fases, muito bem delimitadas, mas você tem apenas três componentes. E partindo do conceito de sistema, que é aquela porção específica que eu vou estudar, que pode ser homogênea ou heterogênea, apresentar mais de uma fase ou não, a gente entra agora no conceito de matéria. E aí, a partir da matéria, você pode ter aqui um corpo e um objeto. Então, vamos lá. Toda e qualquer vez que a gente vier a mencionar agora no curso de química, matéria, eu preciso que vocês entendam que é todo o sistema, ou seja, aquele objeto que eu vou estudar especificamente, que ele possui massa e ocupa lugar no espaço, beleza? E, por sua vez, como a gente está falando agora de matéria, ela vai apresentar uma diversidade de várias propriedades. E a gente vai discutir agora cada uma dessas propriedades. A nível geral, quando a gente fala de propriedades gerais da matéria, eu quero que vocês entendam que são propriedades que são presentes em todos os sistemas materiais. E essas propriedades em ciência são a massa, extensão, impenetrabilidade, a compressibilidade, a elasticidade, a diversibilidade e, por fim, a inércia. Então, vamos lá. Vamos dar uma investigadinha aí em cada um desses conceitos. Quando se fala de massa, eu quero que vocês entendam que é a quantidade de matéria que vai formar um corpo, beleza? Então, a gente consegue mensurar a massa de um corpo. A extensão, por sua vez, corresponde ao volume ou à dimensão desse corpo, ou seja, qual é o espaço que ele está ocupando. O conceito de impenetrabilidade, essencialmente, corresponde à impossibilidade de dois corpos, ao mesmo tempo, ocuparem o mesmo lugar no espaço. Lembra-se daquele velho ditado que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Esse é o conceito de impenetrabilidade. A compressibilidade é a capacidade de um corpo reduzir o seu volume submetido a uma compressão. Ou seja, quando você pega aqui, por exemplo, um pistão e você adiciona aqui uma compressão, você pode ter essa situação agora desse corpo reduzir o seu volume, beleza? A elasticidade compreende a capacidade que corpos sólidos apresentam de retornar à sua forma inicial quando deixam de atuar sobre eles uma força que promove a deformação, a distorção. Então, vamos lá. É basicamente você pensar agora aquela capacidade do corpo retornar a uma situação inicial quando você retira aquela força que está atuando sobre ele, beleza? A divisibilidade, por sua vez, nada mais é, pessoal, do que a capacidade que os corpos apresentam de poderem ser divididos em porções cada vez menores, mas sem que haja alteração na sua constituição. E, por fim, o último conceito é o de inércia, que é a propriedade a qual um corpo apresenta de poder, de não poder por si só modificar sua condição de movimento ou de repouso. O que significa isso daqui em linhas práticas? Para que o corpo mantenha-se em repouso, é necessário que não haja nenhuma força atuando sobre ele. E, por sua vez, para que ele entre em movimento, é necessário que tenha uma força atuando sobre ele, beleza? Além disso, a gente comentou agora de propriedades muito gerais, mas pode haver agora uma situação na qual a gente comente sobre propriedades específicas da matéria, como, por exemplo, aquelas propriedades que permitem com que nós consigamos fazer uma distinção de uma matéria de outra, são denominadas aqui como propriedades específicas. E, nesse sentido, as propriedades podem ser físicas, que são aquelas que vão caracterizar uma substância sem que haja alteração da sua composição. Então, por exemplo, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, a densidade desse corpo, a solubilidade, o calor específico e por aí vai. Em contrapartida, as propriedades químicas são aquelas que vão caracterizar individualmente uma substância por meio da sua alteração acerca de composição, como, por exemplo, decomposição térmica do carbonato de cálcio, que, quando você decompõe termicamente o carbonato, você origina gás carbônico e óxido de cálcio, oxidação do ferro, que origina a ferrugem. Ou seja, é quando você altera a propriedade dessa substância. E, por fim, nós temos aqui as propriedades organolépticas, que, essencialmente, são, basicamente, propriedades que impressionam um dos cinco sentidos. Então, alguma propriedade atrelada com olfato ou com visão, contato e audição. E aqui a gente pode exemplificar, basicamente, cor, sabor, odor, brilho e por aí vai. Beleza? Por fim, a gente pode ter aqui uma situação na qual a gente comente sobre propriedades extensivas da matéria, que, essencialmente, são propriedades que dependem das dimensões, isto é, o tamanho, a extensão de um determinado corpo que eu estou estudando. E, nesse sentido, a gente pode exemplificar aqui a massa e o volume. São duas amostras de um mesmo material de tamanhos diferentes que vão apresentar, por sua vez, massas e volumes diferentes. Quantidade de matérias em mol, área superficial, energia térmica, energia interna, entalpia, entropia e toda essa caralhada de coisas que eu estou comentando aqui que a gente vai conversar com mais calma ao longo do curso. Mas, por hora, o que é importante a gente entender? Existem algumas propriedades que são extensas da matéria, então, são coisas que dependem das dimensões do corpo que eu estou estudando. E nós temos também aqui as propriedades intrínsecas da matéria, que são aquelas que não dependem das dimensões do corpo para que a gente observe elas. Exemplo, temperatura. Por exemplo, duas amostras de tamanhos diferentes podem apresentar a mesma temperatura, a mesma pressão, o mesmo ponto de infusão ou de ebulição. Beleza? E, por fim, a literatura como referência básica. Eu recomendo esse livro aqui, tá bom? E esse outro aqui. E como referências complementares, para quem está aí no ensino superior, recomendo esses dois livros aqui. Beleza? Se você tiver curtido essa videoaula, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva, deixe sugestões, aproveite e faça os exercícios que eu vou deixar aqui como recomendação na descrição dessa videoaula. Beleza? Um super beijo e até a nossa próxima videoaula. Fui!